Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais um dia a dia com Deus, especial os dez mandamentos. E hoje nós vamos ver o quarto mandamento. Essas são as leis de Deus que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, para revelar ao povo seu caráter, sua glória, para revelar ao povo a sua santidade. E ordenou que o povo seguisse essas leis, para que o povo se distinguisse das outras nações, das nações pagãs à sua volta. Essa é uma das finalidades da lei, proteger o povo, preservar o povo de doenças, de enfermidades, trazer ao povo justiça e igualdade. E hoje nós vamos para o quarto mandamento. Ele está em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou, abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, Deus, ele dá uma ordem para o seu povo para reservar um dia da semana para descanso. E esse dia seria o sábado. Por quê? Primeiro, por causa da criação, da obra da criação. Era uma lembrança do que o Senhor fez. Em seis dias ele fez toda a sua obra e no sétimo dia ele descansou. Isso não significa que Deus estava cansado. É uma linguagem antropomórfica, uma linguagem para que nós possamos entender. Ele simplesmente cessou a sua atividade criadora no sétimo dia e o descansou. E a semelhança do dia de descanso, o dia que Deus separou e o santificou, ele também ordenou o seu povo que o fizesse da mesma forma. Então, esse quarto mandamento proibia as atividades. Era um dia reservado para o descanso físico. Sim, era um dia que o povo de Israel não devia estar envolvido em nenhuma tarefa, em nenhum trabalho. Era um dia também para um descanso espiritual. Era também o dia da santa convocação, onde eles também se reuniam para cultuar ao Senhor. Esse era um dos objetivos do Senhor ao trazer esse mandamento. Esse mandamento tem lições importantes para nós. Primeiro ele começa dizendo, lembra-te. O Senhor está dizendo, considera, não se esqueça, ok? Considere um dia de descanso na agenda de vocês. Um dia exclusivo para mim. Um dia de fechar a vida para balanço espiritual e de devotar a Deus, e somente e exclusivamente a Deus, a adoração. Lembra do dia do sábado para o santificar, para o separar. Novamente, exclusividade. O Senhor quer. E para que nós separamos esse dia? Bom, a semelhança de Israel, nós também separamos um dia da semana para o descanso físico. É um dia de nós não nos envolvermos em nenhuma atividade pesada. Não é o dia de nós abrirmos nossas empresas. Não é o dia de fecharmos negócios. É um dia que o nosso próprio corpo precisa de descanso. Precisa se regular. Precisa se restabelecer. Por isso é um dia, sim, de descansar, de ficar mais quieto. É um dia de limpar e purificar a mente, esvaziá-la de tantos compromissos, e o corpo se restabelecer. A nossa própria saúde assim exige. Portanto, respeite esse dia, respeite esse mandamento, e respeite também as limitações do seu corpo. Segundo, os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. Era o dia também de restabelecer as forças espirituais. Era o dia profundo de comunhão com Deus. O dia de gastar tempo com as escrituras, gastar tempo com oração. É o dia do relacionamento profundo com Deus. Não que os outros dias não devemos fazer, é óbvio, mas um dia exclusivo para encher a alma da alegria do Senhor, da comunhão, da presença do Senhor, e passar tempo com Ele, caminhando com Ele, enriquecendo a sua alma com a palavra e com a presença de Deus. E esse dia, que era devotado ao Senhor, com um tempo devocional, muitos dedicam para o evangelismo também, pessoal, ele culminava com o santo culto a Deus. Então, nós culminamos esse dia especial de comunhão, nos encontrando, nos reunindo como igreja, no santo culto a Deus. Então, é um dia especial para devotar a Deus um culto solene, o culto público, o culto onde os remidos se reúnem na igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, para a adoração pública do Senhor. Então, é um dia especial para isso, para louvar, bem dizer, adorar o Senhor, devotar a Ele o mais alto, o mais grandioso louvor. E é evidente que, na tradição da igreja cristã, nós fazemos isso no domingo. Ele é o nosso dia do Senhor. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o sábado, porque mudou para o domingo. Eu vou gravar um vídeo especial falando sobre o sábado. A guarda do sábado, ok? Por que nós não guardamos o sábado da mesma forma que os judeus guardavam ou que os adventistas ainda guardam? Vai ficar para outro vídeo. E eu quero encerrar dizendo que nós devemos ter um dia especial para descanso, para adoração pública e para adoração particular. Não devemos ser escravos do trabalho, não devemos visar os lucros, ser gananciosos, além do que a Bíblia nos permite e porque o Senhor nos ordena separar e santificar um dia, então obedecemos. E nós, então, fartamos a nossa alma esse dia em comunhão e adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você possa seguir esse mandamento e se enriquecer com ricas bênçãos nesse dia especial reservado a Deus e para a sua alma. Deus te abençoe. Um grande abraço.